Salve, salve! Internauta, autoridades, anunciam morte de médico chinês que alertou sobre o coronavírus. Hospital nega. A Organização Mundial da Saúde lamentou aí, gente, a morte do oftalmologista. Abre aspas, precisamos celebrar o trabalho que ele fez. Fecha aspas. Disse o diretor executivo Maicon Hion. Bem, gente, a morte do médico chinês Liu Iliang, oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, foi anunciada nesta quinta-feira durante uma reunião da Organização Mundial da Saúde. A informação também foi divulgada pelo veículo estatal chinês CGTN, em seu perfil em inglês, no Twitter. Entretanto, mais tarde, em um post na rede social, o hospital anunciou que ele está internado na UTI. O post do canal estatal que anunciava a morte foi deletado. Ao lamentar a morte, o diretor executivo da OMS, Maicon Hion, não chegou a informar a fonte da informação. Esse médico, gente, é apontado, esse grande médico que, Deus conforte aí, a família, os amigos, é um gênio. Ele é apontado, assim, como um dos primeiros a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertar as autoridades. O médico de 34 anos foi um dos oito médicos que a polícia chinesa investigou sob acusação de, abre aspas, espalhar boatos, fecha aspas, relacionados ao surto. Ele é casado e tem uma filha de cinco anos. Que triste, né, gente? Estamos muito triste com a morte do doutor Li Uiliang, disse aí Maicon Hion, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde. Abre aspas, precisamos celebrar o trabalho que ele fez no surto de 2019 em NCOV, fecha aspas. Em 30 de dezembro, o médico enviou aí uma mensagem para os colegas alertando sobre um possível surto de doença respiratória com sintomas semelhantes aos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que matou mais de 700 pessoas no início dos anos 2000.